E acabamos de pisar em solo suíço e eu vou te mostrar como é que é Zurique na Suíça. Bom, a gente acabou de chegar aqui na Suíça, então, e a gente tá vindo pra cá pra ficar na casa de um amigão meu, o Léo e da Lu. E a gente chegou agora de Flixbus, vai pegar um trem e depois um ônibus e vamos pra casa deles, e aí depois a gente vai dar umas voltas por aí e mostrar a cidade. Bom, a gente já chegou na Suíça sentindo a diferença dos preços, até pra fazer xixi aqui. O resto da Europa a gente tava pagando no máximo uns 50 centavos de euro. O euro e o franco tá bem parelho, e aqui tá 1,50. Três vezes mais caro, só pra fazer xixi aqui. Foi bem mais tranquilo que a gente imaginava chegar aqui, e agora já estamos chegando aqui no Léo. Eles deixaram pra gente já um kit pra gente comer de uma massa maravilhosa com molho pesto. Vamos pro centro da cidade pra conhecer realmente Zurique. A gente encontrou o Léo ali na estação central de Zurique, e o que ele já nos recomendou fazer é vir aqui pelo Rio, porque a gente já consegue ter uma noção geral de Zurique. E agora a gente tá aqui dando uma volta pra olhar as igrejas, que são bem importantes aqui pro centro da cidade. Então a gente começou aqui pela igreja Grossmanster, e ela é do século XII, e foi finalizada em 1786. E aqui, como em várias outras cidades da Europa, é legal de se perder pelas ruas. Então a gente saiu lá da igreja, foi caminhando ali pelas ruas internas, atravessou aqui o lago. É um lago, eu falei antes que era rio, mas é um lago. E viemos aqui por dentro também, é bem legal de subir por aqui. Tem as bandeirinhas da Suíça aqui pra tirar foto, é legal pro Instagram. E a gente terminou aqui em cima, na Praça Lindehoff, e olha essa vista. Então a gente parou aqui no Ronald, que é uma dica do Léo e da Lu, que eles gostam bastante. E a gente vai provar aqui umas quiches de queijo, e a minha é de queijo e da Cacá de Esquinafre. Nossa, é muito bom esse queijo aqui. E a gente tá voltando agora aqui pela Bahnhofstrasse, que é a rua principal aqui do centro de Zurique. Tem várias coisas pra ver aqui, lojas, joalherias, tem a parte dos relógios, tem bancos. Então é uma rua bem importante aqui de Zurique. Eu não sou de ficar indicando loja muito nos meus vídeos, mas essa aqui vale a pena conhecer. É a Coz, porque a gente entra e tem uma área aqui no subsolo, que tu desce as escadas. E sai aqui, é um cofre, era um antigo banco. E a parte masculina fica nesse cofre aqui. A gente veio aqui na loja da Lint, e todo mundo vem aqui tomar chocolate quente. Mas tá muito quente, então a gente achou melhor provar o sorvete deles. Misturei agora o chocolate com manga. Muito bom. Uma dica boa aqui é sempre usar essas fontes que tem pela cidade pra encher uma garrafinha de água. Vale muito a pena fazer isso, porque, por exemplo, a gente tá indo num restaurante ali tomar uma cerveja agora com o Léo. E ele já me falou que a água ali tá seis francos, então sempre que der, enche a garrafinha. E aí o Léo foi buscar o Rafa na creche, e a gente veio encontrar eles aqui no bairro deles em Kiusnacht. E o trem sai bem do lado da lagoa, e tem vários barzinhos aqui, a gente veio tomar uma cerveja, ver o pôr do sol. Vamos lá. Se inscreva no canal E pra finalizar o dia a gente voltou pra casa deles E agora vai E pra finalizar o dia A gente voltou pra casa deles Tá aperitivando com uns drinks e umas cervejas locais E daqui a pouco A gente vai provar o raclé Que é bem pico daqui Parando a edição aqui Rapidinho só pra dizer Sim, aqui é um bom lugar Pra comer em casa Então se der, aproveita Porque os insumos na Suíça são muito bons Então vai no supermercado Pega um queijinho, pega as coisas e leva pra casa Se tiver essa opção, né? Tiver no Airbnb ou na casa de algum amigo Porque os restaurantes lá são realmente bem mais caros A gente aproveitou Continuando o nosso passeio aqui por Zurique Agora a gente chegou nessa zona Que é a zona Zurique West Que é uma zona industrial E ela foi revitalizada E tá cheio de bares E a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje A gente desceu aqui, ó Na estação Hardbrook E bem em frente a ela tem o MAG Que é um centro de exposições Aqui sempre tem exposições bem legais Hoje especificamente não tem nenhuma Mas então quando estiver vindo pra cá E estiver procurando por algo assim Já procura por MAG E vê se tem alguma coisa legal aqui pra conhecer E entre os dois A estação e o MAG Tem o Prime Tower E lá em cima tem um bar bem legal Que se chama Clouds E esse aqui é também o prédio mais alto de Zurique E a gente tá chegando agora aqui Do lado da estação no Frau Gerot Que é um bar aqui Que fica com containers estilo garden Vamos conhecer Logo ao lado do bar que a gente estava Tem esse lugar aqui, Aloha E aí tem uma piscina de onda artificial E agora seguindo ali, ó Tudo uma sequência lá O trem, depois o bar Aí depois esse lugar aí do surf E agora a gente tá chegando aqui Onde é um viaduto de trem E eles fizeram lojinhas embaixo Dos arcos do viaduto O nome é esse mesmo Viaduct E no final de todos esses galpões Que tem aqui Tem o Market Halle Que é um food hall E tem diversas opções aqui pra comer Comprar cervejas Tem padaria Tem um monte de coisa aqui É bem legal de conhecer E a gente tá aqui na estação de trem Agora indo pro nosso último passeio Aqui em Zurique Que também daria pra ir de barco Que é um passeio bem legal de fazer Só que a gente tá um pouco sem tempo Mas esse passeio que a gente tá indo Eu acho que é imperdível aqui em Zurique Que é a Casa do Chocolate Da Lint Eles tem fábrica Tem loja Tem museu Acho que a gente vai gostar bastante Espero que vocês gostem também Olha É uma caminhada de uns 800 metros Quando sai da estação Mas não foi só a gente Eu vi o pessoal sentindo aqui A gente já tá sentindo o cheiro de chocolate daqui Não sei se é de lá Se tem alguém comendo Mas a experiência já começou Então agora a gente nem vai seguir mais o Google Maps A gente vai sentir o cheiro E vai no rastro do cheiro Pra vir aqui pra Casa do Chocolate Da Lint Então a gente reservou antes o ingresso E eu te recomendo fazer isso também Por exemplo, pra hoje Os primeiros horários Que eram até o que a gente queria Já estavam lotados Então a gente conseguiu um horário pra depois Então não vem pra cá sem ingresso Que é capaz de chegar aqui E não tem ingresso pro horário que tu chegou E além disso A gente tá usando aqui um cartão Que é um cartão da Wise Tem facilitado bastante a nossa vida aqui Principalmente nas compras online E a gente também tá usando ele Como débito aqui E ele tem taxas bem interessantes Mas se vocês quiserem saber mais Deixa nos comentários aqui Se vocês têm curiosidade pra saber Sobre esse cartão Que daí eu faço um vídeo específico sobre ele Olha, a gente tá chegando aqui Foram 10 minutos de caminhada E o cheiro realmente vinha daqui É incrível Antes a gente passou por um momento Contando a história aqui do chocolate Na Suíça e depois da Lindt Mas aqui é o momento mais esperado Que é o momento Pra gente provar o chocolate Aqui dá pra provar o chocolate amargo Chocolate ao leite E chocolate branco E agora eu vou fazer o que a Lu Falou pra fazer Que é pra misturar o chocolate preto Com o chocolate branco Cause baby all I got is high hopes Do you feel the same Do you want me, babe Or is it just a game Cause I got high hopes Cacá vai até pro outro lado Tá, esse aqui é o barco Perdemos ele por 30 segundos A gente saiu de lá correndo Era as 2h02 Chegamos aqui 2h02 Mas já tinha fechado Mas é aqui É um passeio bem bonito De barco pra fazer Fica sem ar aqui Mas se vocês tiverem a chance Façam Então antes de terminar esse vídeo Só vou te mostrar uma baita dica Aqui pra quem tiver de trem Aqui pela Suíça E quiser deixar a mala no Lócan Enquanto tá passeando pela cidade Foi o que a gente fez hoje A gente vai embora daqui a pouquinho Pro próximo destino Dá uma olhada nessa dica aqui Então a dica aqui no trem É deixar aqui nesses locker rooms Aqui ó A gente pagou 10 francos Pra ficar até as 6h Aqui E pra nós foi bem bom Porque a gente já tinha saído de casa Deixou aqui E pôde passear aqui pelo centro A gente foi ali no museu E agora a gente tá voltando Vai pegar a mala E vai pra próximo destino Tu que ficou aqui até o final Comenta aqui embaixo Me diz O que tu prefere aqui na Suíça Os chocolates Ou os queijos Tipo raclete O Kundi Que a gente comeu por aqui também Queria também fazer um agradecimento especial Pra Lu Pro Léo E pro Rafa Que eles nos receberam Com muito carinho Muita atenção Foi muito especial Esse momento aqui A gente tá indo agora Pra um novo destino Aqui na Europa Então se tu não é inscrito no canal Aproveita aí Te inscreve Deixa aquele like Também pro YouTube Saber Que tu gostou do vídeo E assim ele vai compartilhar Pra mais pessoas E te vejo No próximo destino Tem a parte dos relógios Aqui tem o Rolex Vem atrás de mim Tudo aí E o que mais que tem Que fala Fala o que tu quer me dizer Ah, tem tudo aqui Não? Agora tu vai falar Tá me incomodando aqui Fala Só valeu os bancos aqui Mas eu passei Filma Cara, eu não sei Você nem tava te filmando Você tava filmando lá O resto Aí eu tô tentando te filmar Vai aparecer Eu te Eu te buzinando